Aqui em Maceió, 10.970 crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e de 6 a 11 sem comorbidades já tomaram a vacina contra a Covid-19. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, as quase 11 mil crianças representam 11,24% da população pediátrica elegível para vacinação. O secretário-executivo da Prefeitura de Maceió, Claydson Moura, ressaltou que nenhuma das crianças vacinadas aqui na cidade apresentou reações adversas. Maceió está vacinando crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e a partir de 5 anos sem comorbidades. As doses aplicadas são as da Pfizer na versão pediátrica. A Anvisa já aprovou o uso da Coronavac na mesma versão também para crianças, a exemplo do que já tem sido feito em outros países. O primeiro lote com 33.920 doses da vacina Coronavac, destinadas à aplicação em crianças e adolescentes de 6 a 17 anos, chegaram nesta terça-feira, dia 1º, aqui em Alagoas, enviadas pelo Ministério da Saúde. Em todo o estado, a estimativa de crianças a serem vacinadas é de 363 mil. Aqui em Maceió, a vacinação infantil está acontecendo nos postos instalados no Maceió Shopping, na Praça Padre Cícero, no Terminal do Osman Loureiro e também no Papódromo. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas. Anete Carvalho para a sua TV Educativa de Alagoas.